Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Mas e aí amiga, tu tá gostando dessa festa? Eu tô menina, essa festa tá o seu Eu tô, eu vou levar a ficar na barraca do beijo No entanto, vai ter que tirar o Luquinha de lá Ué, mas eu falei que hoje quem ia ficar lá era eu Pois é amiga, mas ele chegou primeiro Ah, mas fica aqui que eu vou lá dar um jeito nisso agora Ei menino, tudo bem, não se assusta não Tu quer beijo pra você, eu nem vou cobrar não Deus me livre de te beijar, tu tem maior bafão Por isso eu vim resolver esse teu problemão Toma, 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 toma Toma, 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 passa, 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 passa Luquinha, tu tá com maior bafo, garoto, sai daí É isso mesmo Bafudo Caramba, eu tô com bafo, tu vai pra casa escovar o dente Amiga, deu certo, tirei ele falando que ele tava com bafo Agora o Claudinho pode vir, que eu quero dar uns beijinhos nele Pô, tô cheio de fome, nada pra comer Ih, minha mãe fez cachorro quente Eu vou comer rapidinho, que daqui a pouco eu tenho que ir pra casa de Vanessa Vou comer esse cachorro quente, tô com fome pra caramba Eu preciso encontrar ela, já tá quase dando a hora Minha barriga tá doendo, ai meu Deus, por que agora? Ai, ai, amor, abre essa porta Eu preciso ir no banheiro, anda logo na demora Que foi, amor, pra que essa cara? Pedi pra tu abrir a porta, agora eu caguei na calça Mas que fedor, pode ir embora Deixa eu tomar um banho, aqui em casa tá sem água Menino, o que que aconteceu? Que cheiro ruim Ô Vanessa, qual foi? Eu comi um cachorro quente antes de vir Me deu uma caganeira, pedi pra você abrir a porta Agora eu vou ter que ir todo cagado pra casa A culpa não foi minha não, pode ir pra sua casa Meu Deus, que fedor Mas então, Gabriel, o que te trouxe aqui hoje? Então, doutor, o que me trouxe aqui é que assim Eu percebi, eu tenho percebido, né, que sempre que eu tô perto de alguém assim As pessoas evitam fazer cara de nojo Evitam estar perto de mim, então eu acho que eu tô com mau hálito Ai, você acha que tem um mau hálito, né? Mas não é nada muito grave não, eu acho que eu... Mas eu queria tratar, entendeu? Certo, vamos lá em cima no consultório pra eu poder te examinar direitinho? Tá bom, vamos lá Vamos lá, Gabriel, abre o bocão agora, tá? Ai, que eu vou dar uma olhada Meu Deus, o que tá acontecendo? Esse dente tu tá escovando Tu tá com bafo de cachorro Vai lavar essa boca com sabão em pó e cloro Tem um rato morto aí dentro Essa boca pode ir fechando Doutora, me ajuda com isso Eu vou tentar, mas te juro, não tô aguentando Muito remédio eu tô passando E se não der jeito, máscara pode ir botando Que vergonha eu tô passando Nem tá fedendo tanto, você tá me humilhando Menino, pelo amor de Deus Olha só, três vezes ao dia, sabão e pó e cloro Tá bom, doutora, pode deixar Tá bom, eu só queria resolver meu caso Tá bom, e se não der jeito, usa máscara Sei lá, só não aparece mais aqui, pelo amor de Deus Mas eu tô saindo humilhado daqui Pode deixar que eu não volto Mas se a Rafaela tá achando que isso vai ficar assim Ela tá muito enganada Porque eu me lembro muito bem Ela me deu biscoito com pimenta E ela sabe que eu tenho alergia Eu fiquei toda vermelha Mas eu já tô pensando em um plano Quando ela chegar, eu vou me vingar Ela ama tanto o cabelinho O shampoo eu acabei de comprar Pra ela eu vou dar Mais um remedinho eu vou colocar E Rafaela, um presente eu vou te dar Pra você lavar seu cabelinho Falando usar, você vai adorar Esse shampoo é novo, eu comprei só pra te dar Maria Eduarda, eu vou te pegar Nesse shampoo tinha alguma coisa Fiquei careca, é bom me explicar Eu te falei, garota, que eu ia me vingar Maria Eduarda, o que tinha nesse shampoo? Bem feito, Rafaela Agora eu vou te explicar todo o meu plano Eu comprei esse shampoo E eu botei o remédio que faz o cabelo cair Na verdade, eu nem acreditei Quando eu comprei, me falaram, né? Mas eu tô vendo que funcionou Agora você foi longe demais Isso é pra você aprender E agora o meu irmão vai terminar com você Porque você tá muito feia Eu tô muito feia, né? Agora seu irmão nunca mais vai me querer Por sua causa Ninguém mandou você me tronar Me dando biscoito com pimenta Oi, meu amor Pode falar Oi, Rafaela, meu amor Deixa eu falar, vida É que eu vou ter que dar uma saídinha rapidinho E não tem com o que eu deixar a Maria Eduarda Ela vai ficar aqui em casa sozinha Será que você não pode vir aqui pra casa Ficar olhando ela, não? Ficar com a Maria Eduarda? Mas você vai demorar muito? Amor, vai ser muito rapidinho Eu só vou pagar umas contas na rua Que eu tenho que pagar E eu já volto Ela vai ficar quietinha comigo? Não, ela é muito quietinha Ela obedece sim Ah, tá Então já que você não vai demorar Eu vou então, tá? Ai, sério amor Então tá bom Tô te esperando aqui Mas vem logo, tá? Tá bom, tchau Maria Eduarda, deixa eu falar Vou dar uma saídinha agora Mas a Rafaela, minha namorada Tá vindo aqui cuidar de você Pedro, a Rafaela vai vir ficar comigo? É, mas ó É pra obedecer ela E pra ficar bem quieta, hein? Porque você é muito atentadinha Tá bom, irmãozinho Você sabe que eu me comporto muito bem Ai de você se eu chegar E tiver alguma reclamação Tá, Pedro Ela deve estar subindo Já tô indo lá Fui aceitar na bondade Olhar essa peste aqui Meu Deus, tomara que o Pedro não demore Tia, vem brincar comigo Vou fazer um penteadinho O que tu fez no meu cabelo tá horrível Pedro, cadê você? Acho que vou morrer Essa garota é uma peste Não tem mais o que fazer Ela tá bagunçando tudo Acho que quebrou a TV Desce daí Senão tu vai cair Tinha a deixar de ser chato Eu vou fazer o que tu quiser Eu tô na minha casa Vai embora, mete o pé Olha, Maria Eduarda Foi a pior coisa que eu aceitei Tomar conta de você Eu pensei que você fosse quietinha Eu vou embora e vou te deixar ir sozinho Ai, Rafaela Eu bem achava que você era legal Mas você é uma chata Eu não sei como meu irmão namora com você Olha o que você ainda fez no meu cabelo O seu cabelo que eu fiz É uma nova moda E ficou muito bonito Mas se você não gostou O problema é seu Você é uma peste Vai embora mesmo, Rafaela Daí quando meu irmão chegar Eu vou fazer ele terminar com você E aí, Rafaela Ela se comp... Ué, cadê a Rafaela, Maria Eduarda? Pedro, irmão Ainda bem que você chegou A Rafaela foi embora e me deixou aqui sozinha A Rafaela foi embora? O que você fez, Maria Eduarda? Pedro, eu não sei Eu acho que ela tava passando mal Ela foi embora e me deixou aqui sozinha Eu tava correndo perigo É melhor você terminar com essa menina Eu acho bom que ela tenha passado mal mesmo Viu, Maria Eduarda? Porque se ela me contar que tu desobedeceu ela Rá, vou falar tudo pra minha mãe Ai, hoje é meu aniversário E eu quero ganhar muito presente Ó, Maria Eduarda, deixa eu falar Fica atento aqui na porta Que já já a Rafaela, minha namorada Tá chegando aí pra tua festa Como é que é, Pedro? Você chamou a Rafaela Que ela sou namorada chata Pro meu aniversário? Que isso, Maria Eduarda É claro que eu chamei ela Pedro, mas você sabe que eu odeio a Rafaela Eu não gosto dela Maria Eduarda, deixa de ser mal educada Ó, e ela disse que ainda tá trazendo um presente pra você É o quê, Pedro? A Rafaela tá me trazendo um presente? Ah, então eu quero ela aqui sim Nossa, eu acho que eu amo a Rafaela, Pedro Então fica de olho, espera ela aqui Já já ela tá chegando Tá bom, vou esperar ela chegar Oi, Maria Eduarda Eu cheguei pra sua festa Oi, Rafaela Sabia que eu tava bem esperando você chegar? Eu tava muito ansiosa pra você chegar É sério? Ó, eu até trouxe um presentinho pra você É sério, Rafaela? O que você trouxe? Desembrulha, abre, vê teu presente Tô ansiosa, tomara que seja um brinquedinho Não acredita uma blusa que você trouxe pra mim Agradece a Rafaela agora pelo presente Leve embora, toma, não quero isso aqui Que folgada me dá, não te dou mais presente Era melhor nem ter vindo pra trazer isso daí Eu odeio ganhar roupa, isso nem é presente Garota, você é muito mal educada Eu trouxe uma blusa bonita pra você e você tá fazendo isso Olha aí, Pedro, o que sua irmã fez comigo Eu vou embora Maria Eduarda, para com isso agora E pode pedir uma desculpa pra Rafaela Desculpa nada, Pedro Essa menina trouxe uma blusa pra mim Você sabe que eu odeio ganhar roupa Roupa não é presente Eu queria ganhar um brinquedo Uma boneca, alguma coisa Meu amor, desculpa Não liga pra ela, não Eu sabia que tava certo E não gostar de você Que garota chata Não, sério Pra mim já deu Eu nunca mais venho aqui Pode ir embora, eu nem queria que você viesse Tá satisfeita, Maria Eduarda? Mais uma vez você expulsou minha namorada aqui Oi, Rafaela, meu amor Tá em casa hoje? É, então É que eu tô aqui em casa Tá só eu e Maria Eduarda Você não quer vir aqui não passar tarde comigo? Pra gente ver algum filme aqui Comer uma pipoquinha? Sério, amor Você vai poder vir? Ai, tá bom Tô te esperando então Ai, Rafaela Vai vir aqui pra casa Pedro chamou Rafaela aqui Mas eu não vou Deixar eles quietinhos E quero perturbar eles Vou perturbar eles E meu amor Vamos ter um filmim Vou fazer pipoca E também um suquinho Eu não vou demorar, baby Vai logo lá, Pedro Ai, meu Deus do céu Eu tô muito nervoso Acho que chegou a hora de dar meu primeiro beijo na Rafaela Ai, eu tô muito ansioso Será que ela vai querer me beijar também? Ai, lá vou eu Um, dois, três Pedro, tá comendo pipoca? Nem me deu, né? Ai, Maria Eduarda O que que foi? Eu tô aqui vendo o filme com a Rafaela Eu quero bem pipoca, irmão Eu quero, eu quero pipoca Ai, tá bom Toma aqui, pipoca Ai, irmão Obrigada Era isso que eu queria Tchau Desculpa, Rafaela Minha irmã, cara Ela é muito chatinha Mas onde é que a gente estava? Tô cheio de dever pra fazer Você tem que me ajudar, irmão Por favor Maria Eduarda Depois eu faço dever de casa com você Vai pra lá Depois eu te ajudo a fazer tudo Ai, Pedro Mas ele tem muito dever pra fazer Tá bom Amor, desculpa mesmo É que minha irmã Ela é muito chata, cara Mas enfim Aonde a gente estava? Ai, ai, Pedro Eu já acho que tá ficando tarde Pra certas pessoas irem embora pra casa Você não acha não, Rafaela Que tá na hora de ir pra casa? Você é um terror Sai logo daqui Tu é muito chata Mas quem é esse irmãozinho? Pra minha mãe Vou falar tudo Pra ela vou contar tudo Amor, acho que eu já vou indo lá, tá? Eu acho que a sua irmã tá até certa Porque tá ficando tarde mesmo Poxa, amor Mais uma vez a gente nem vai conseguir ver o filme Nossa, ainda bem que certas pessoas se mancaram Quer passar o dia inteiro aqui em casa? É, deixa o filme pra uma próxima hora, tá bom? Tá bom, amor Vai lá Até a próxima, viu? Tchau, Pedro Depois eu te mando mensagem Tchau, amor Tchau, Rafaela Até a próxima, viu? Maria Eduarda Eu te pego Já é a terceira vez que minha namorada vem aqui em casa E a gente nem consegue ver um filme por sua culpa Mentira, Pedro Eu só tava te chamando aqui Porque eu precisava de você Inclusive pode vir me ajudar a fazer o dever Ai, meu cabelo tá goçando muito Eu acho bem que eu peguei piolho na escola Eu preciso falar com meu irmão Pedro Pra ver se ele compra algum remédio Ou me leva no médico Vou lá falar com ele Oi, meu amor Pode falar Pedro, irmão Preciso falar com você Peraí, peraí Peraí, Maria Eduarda Tô falando com a Rafaela aqui Tá sem água aí? Não, aqui em casa tem água Pode vir tomar banho aqui então Tá bom Vou te esperar então Tá bom Bicho, tchau A Rafaela tá vindo e agora ela vai ver Tô com o piolho e tá coçando muito de verdade Tive uma ideia Eu já sei o que vou fazer Ela vai tomar banho aqui Esse pente também vai usar Piolho pra ela Eu vou passar Então já que a Rafaela vai tomar banho aqui em casa Ela vai ver só Eu vou usar esse pente aqui no meu cabelo Vai ficar cheio de piolho Aí eu quero ver só E essa toalha também Eu vou deixar aqui ó Cheia de piolho pra ela Agora ela vai ver só Eu vou deixar bem aqui dobradinho pra ela Eu só espero ver ela chegar Aí foi isso amor Lá em casa tá sem água Não amor Mas aqui tem água ali no banheiro É só ir lá e só tomar seu banho Tá bom Oi Rafaela Fiquei sabendo que você veio pra tomar banho aqui Porque na sua casa tá sem água Aí Pedro disse que você ia tomar banho aqui Ó Deixei toalha e um pente novinho pra você lá no banheiro Ai obrigada meu anjinho Eu vou lá tá Viola pensando em tudo Separou até toalha pra você amor Vai lá Ai ainda bem que eu consegui tomar meu banho E Maria Eduarda fofinha Ainda me deu essa toalha pra enxugar o cabelo Ai ela separou tudo pra mim Até pente me deu Pedro minha cabeça tá coçando muito Eu não sei o que que foi Será que foi a água? Como assim? Do nada sua cabeça tá coçando? Piola eu te passei Aquele pente eu usei Maria Eduarda o que tu fez Bem feito eu te trolei A toalha eu usei E deixei pra você O meu plano deu certo Outra vez Garoto que tu fez Maria Eduarda eu não tô acreditando que você fez isso Você passou pior do que a Rafaela Foi isso mesmo Pedro Porque eu não gosto da Rafaela Ai eu vi que ela ia vir pra cá E usei a toalha que ela ia tomar banho Pedro agora sua irmã passou dos limites Eu nunca mais volto aqui Isso Rafaela vai embora mesmo Mas tomara que dessa vez você não volte nunca mais Porque você fala isso toda vez e volta Amor me desculpa Adeus Maria Eduarda Adeus Pedro Ai ai Um friozinho desse Uma chuvinha Comprei o biscoito que eu mais gosto Eu só vou tomar o banho antes que eu vou sentar ali no sofá E eu vou comer ele no Mercedes Vou deixar ele aqui na cozinha Daqui a pouco eu volto pra te buscar batatinha Fica aí Ai que fome que eu tô Não tem nada diferente pra comer Será que o Pedro comprou alguma coisa? Às vezes ele compra biscoito doce e deixa ali Eu vou lá ver Ah o Pedro comprou biscoito E ele não tá aqui Eu vou pegar só um pouquinho Eu vou comer antes que ele venha Vou pegar só um pouquinho que ele não vai nem perceber Ai caramba eu acho que eu me empolguei Acabei comendo todo o biscoito do Pedro Ai agora o que que eu faço? Vou deixar aqui Tomara que ele nem perceba Agora vamos comer minha batata Minha batata acabou Tá vazia Mas tava cheirinha agora Eu não acredito nisso Só pode ter sido a Maria Eduarda Quem mandou você pegar Meu biscoito não deixei Irmãozinho tava lá Não resisti e peguei E quem deixou era meu Esse biscoito era meu Tu moscou eu peguei Tava gostoso eu devorei Quem mandou não deixei Você deu mole eu devorei Maria Eduarda eu não tô aqui estando Você mexeu com a pessoa errada Agora eu te pego Para Pedro Ô mãe Maria Eduarda eu vou falar de novo Para de comer esses doces Porque tá um dia todo comendo doces Teu dente vai cair Ih Pedro o que que foi? Tô só comendo meus doces que eu gosto Sai daqui Maria Eduarda é claro que não Você só come doces o dia inteiro Eu não como uma comida saudável Eu não como uma salada Você tá falando isso que você quer meus doces Eu não vou te dar não Pedro Sai daqui Ó teu dente vai cair Agora um plano preciso bolar Maria Eduarda precisa parar Uma dentista eu quero chamar E com muito medo ela vai ficar Já falei pro Pedro que eu não vou parar Doce sou muito viciada Ele é chato e eu nem vou ligar Falo que meu dente ia estragar Maria Eduarda Fica sentada Essa é a doutora Paula E no seu dente vai dar uma olhada Eu não tô com nada Pode ir embora Os meus dentes estão limpos E eu acabei de escovales agora Vai lá doutora Dá uma olhadinha nos dentes dela Vamos precisar arrancar Tem muita cara Assim não vai dar pra ficar Eu avisei que teu dente ia cair Mas você riu e não acreditou em mim Tá vendo aí né Maria Eduarda O que a doutora tá falando A doutora Paula é muito boa Pois é Maria Eduarda Seu dente tá muito coreado E o único jeito aqui vai ser arrancar Ou então você nunca mais vai poder comer doce E escovar o seu dente agora Então doutora Se eu não comer doce Nunca mais eu escovar meu dente Aí eu não vou precisar arrancar né É mas aí você nunca mais vai poder comer doce E escovar agora tá Viu Pedro O que a doutora falou Ela disse que se eu escovar o dente E não comer doce Eu não vou arrancar dente nenhum E é isso que eu vou fazer Porque eu sou uma menina obediente É verdade Eu nunca mais vou comer doce doutora Ah tá entendi Então vai logo lá Escova o dente E para de comer doce hein Eu vou lá escovar meu dente até agora tá bom Então vai lá Aqui amiga Muito obrigado por ter enganado minha irmã tá Aqui os 60 reais que a gente combinou Ah que nada amigo Sempre que quiser que eu ficha ser netista É só me chamar tá Ai eu tô toda me coçando Eu não sei o que que é isso Eu amanheci cheio de pintinha vermelha Eu não sei o que que é Ai será que eu vou ter que ir no médico Eu não sei o que está acontecendo comigo Tô toda me coçando E parar eu não consigo Pedro tem alguma coisa estranha comigo Isso é catapora Fica bem longe garota Pedro e agora Como parar de coçar Tá espalhando pelo meu corpo Sai de perto garota Se eu pegar isso eu morro Me leva ao meu hospital Tá coçando todo o meu corpo Pedro Já me enrolei 100% na catapora Você me deu aquele remédio Melhorei tudinho Você falou Ai tá com catapora Que não sei o que Já me enrolei tudinho Ah Maria Eduarda Que bom Pois agora eu tô com catapora Por sua culpa Pedro agora você que tá com catapora É melhor a gente ir no hospital Vou te dar aquele remédio Que tu me deu também Vou lá pegar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri